Música Vamos lá galera, recebi mais uma questão que foi uma que envolve probabilidade Falei desde o início do ano que era forte candidato a cair, na revisão de probabilidade Até comentei lá, não cheguei a fazer a questão, mas falei, pode ser que caia envolvendo conjuntos com probabilidade E nem veio assim, veio parecido com a questão da EAR, que tinha meninos com os olhos castanhos Meninas com os olhos castanhos, meninos com os olhos azuis, enfim, desse tipo de questão aí Bem parecido aí, então, quem fez questões anteriores da EAR, viu algo parecido Então, olha só, nessa questão ele fala o seguinte Em um almoxarifado, acho que era mais ou menos isso Tinha caixas com 60 lápis, caixas com 40, acho que era 40 caixas de lápis 60 caixas de lápis, 40 caixas de canetas, tinham 24 caixas intocáveis de lápis e 16 caixas intocáveis de canetas Acredito eu que dentro dessas 60 caixas de lápis, estavam incluídos os lápis intocáveis ali dentro Deveria ser o seguinte, das 60 caixas de lápis, sabendo-se que 24 delas são intocáveis Não estou sem prova, né? Eu acredito que seja assim Então o que acontece? Ele quer saber qual a probabilidade de eu pegar uma caixa e ela seja de lápis ou um objeto intocável Beleza? Seja de lápis ou objeto intocável Beleza? O ou indica a soma entre o que eu quero Não é isso? Então, 100 objetos aqui, 100 Beleza? Porque eu acredito que o enunciado que me fala que essas 16 caixas intocáveis estão incluídas aqui dentro dos 100 Acredito eu, não tenho enunciado, então estou partindo desse princípio, tá? Não tenho enunciado na íntegra É enunciado porque o aluno lembra o que ele anotou mais ou menos aí na mente dele, tá? Que ele guardou na mente dele Então o que acontece? Então, lápis no total tem 60, já está incluído os 24 dentro dele Mais 16 caixas de canetas intocáveis Então tem 76 sobre 100 76% ou ele pode não ter deixado em forma de porcentagem sem ter simplificado, né? Simplificando aqui por... 1 por 2 logo, primeiro Por 2 dá 38 Por 2 dá 50 Por 2 dá 19 Por 2 dá 25 Pode ser que tenha aparecido Pode ser que tenha aparecido também 19 e 25 aves, né? Então pode estar assim Ou 19 e 25 aves Assim ou assim Beleza? Então mais ou menos isso aí Espero ver a prova para poder... Assim que eu tiver a prova, eu vou fazer o gabarito novamente Bem detalhado, uma por uma E eu vou ter o enunciado completo Beleza? Vamos lá E aí